Será que o melhor caminho para você iniciar as certificações é com a CPA 10? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar os prós e os contras de você iniciar sua caminhada em certificações com a CPA 10. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar os prós e os contras de você iniciar sua caminhada em certificações com a CPA 10. E aí você vai entender se faz sentido para você ou não ir direto para a CPA 20 ou ir direto até para o CEL. Inclusive isso até vale um vídeo. Mas olha só, quando a gente fala do CPA 10 é a certificação básica, é a primeira certificação. É a certificação de entrada no mercado financeiro. Então ela por ser mais básica, ela é menor, tem apenas 50 questões, é um conteúdo bem mais resumido do que as outras certificações. Ele não aprofunda tanto, então isso facilita no entendimento e no aprendizado, principalmente se você não é do mercado financeiro ou está entrando agora. Se você quiser um CPA 20 ou até mesmo um CEA, vai exigir aí mais tempo de estudos e buscar ali, por exemplo, no CEA, entender HP 12C. Logo, para você que está iniciando no mercado financeiro e não quer algo tão complexo de início, a CPA 10 acaba sendo ideal para você. Até porque você vai, isso dá para a CPA 10 passa e isso te dá um ânimo para você buscar a CPA 20 e CEA. O maior erro aqui é parar na CPA 10, achar que é o suficiente. Porque a CPA 10 tem milhares de pessoas que já tem essa certificação, então é longe de ser qualquer diferencial, mas ela te dá um apoio para você iniciar a sua caminhada. Se você quer ir direto para a CPA 20, sem problemas, você vai aumentar o seu ritmo de estudos, mas muitos profissionais, muitos mesmos, conseguem ir direto para a CPA 20 pulando a CPA 10. Vamos lá ao tema do vídeo, prós de fazer a CPA 10 primeiro. Você fica ali empolgado porque você tira uma certificação, você passa na primeira, vê que é possível e aí você busca as outras. Tempo menor de estudo, então quando você vai para uma CPA 10 direto ou começa com a CPA 10, você não precisa de tanto tempo de estudos. 10, 15, 20 dias é o suficiente para você conquistar a sua certificação. Além disso, ela é a certificação mais barata dentre as certificações do mercado. Você pode conferir todos os valores que são sempre ali ajustados no site da Anbima, que é responsável pela certificação CPA 10. Agora vamos aos contras. Os contras é que se você ir direto para a CPA 20, você economiza o valor que você gastou na CPA 10. Por que? Se você tirar a CPA 20, você elimina a CPA 10, você não precisa da CPA 10. Logo, alguém que tenha a CPA 20 não precisaria tirar a CPA 10. Se você faz a famosa escadinha de CPA 10 para a CPA 20, você vai pagar o valor da prova e até de um curso CPA 10 e o valor da prova e de um curso de CPA 20. Se você for direto, você mata esse custo, o que favorece muita gente. Outra questão é, se você tem a CPA 20, você passa na frente de muita gente num processo seletivo. Já com o CPA 10, ainda não. Então a CPA 10 não te dá esse poder de ter um diferencial, apenas uma pequena habilitação para você entrar no mercado. Logo, se você quer já se destacar, aumentar suas chances de entrar no mercado, o ideal é que você busque a CPA 20. Quanto menos tempo perdendo a CPA 10, nesse caso é melhor. Esses são alguns prós e contras de você ir direto para a CPA 10 ou não pular para a CPA 20 diretamente. Quando você faz a CPA 10, você abre um caminho, um caminho sem volta porque você vai viciar em certificações. Eu, por exemplo, comecei com o CPA 10 lá atrás e depois eu emendei todas as outras. A CPA 10 é uma boa porta de entrada e para você que quer iniciar, vai fundo para a CPA 10 ou então você pode ir para a CPA 20. O importante, sabe o que é mais importante? É começar, é estudar e marcar a prova. Marcando a prova, você vai lá, faz a prova, passa. Se você começou pela CPA 10, já vai para a CPA 20. Se você está indo direto para a CPA 20, já estuda um pouco mais e já garante a certificação. Isso que é o mais importante, é não ficar se questionando se faz a CPA 10 ou a CPA 20 e acabar não fazendo nenhuma. Isso é o pior dos casos. E também tirar a CPA 10 e parar. Isso é terrível porque a CPA 10 te deixa muito fora de um diferencial do mercado financeiro. E, CPA 10 precisa de curso? Olha só, a gente tem um curso no Mibanco que é extremamente barato. Você paga mensal como se fosse Netflix. É uma forma que a gente faz de retribuir para vocês que acreditam no mercado financeiro, que querem entrar no mercado financeiro, mas estão ainda apenas iniciando no mercado financeiro. Logo, se você tem que gastar um valor alto já numa entrada de CPA 10, você pode ser travado no mercado. Então, é isso que a gente não quer. Por isso, a gente disponibiliza CPA 10 muito barato, CPA 20 muito barato, para que você consiga dar esse pontapé inicial dentro do mercado financeiro. E aí, curtiu o vídeo? Curtiu as dicas? Se você curtiu, deixa o like, já se inscreve no canal, comenta aqui, dá a sua opinião. Se você fez o CPA 10, se você fez o CPA 20 direto, se você ainda não tem certificação, eu quero saber, coloca aqui nos comentários. E te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho